Vamos continuar de onde a gente parou, certo? Ok, okidoki Nós estamos agora rumo a Vila Rito, certo? Os fogos já sumiu Eu fiquei descrito de deslizar, né velho? Maravilha O Vila Rito fica meio longe Ah, que pélago central Do you think of me? E show daqui Oxe É sempre meio estranho o comecinho Porque ainda tá tudo meio lacado esse 30 FPS aqui Nada a ver, tá legal? Nada a ver Ó, esquisito Um dispositivo ventoso Parabéns, você conseguiu Ok Ok Oh Para mim Será que Dá Ah Tá, então vamos só fazer perda desse lado aqui Vamos lá Ah! Você vai fazer o quê? Pra? Mas pra quê? Eu vou perguntar do Deezer. Acho que é melhor eu ligando, Marcelo, porque já tá no meu nome mesmo. E daí eu liguei de todo mundo. E aí, mas? Ah, eu tô aqui do lado. Não é? Eu olho depois, ela acha. Então quando você tá ligando, você pergunta do e-mail. Vocês falam assim, ó, eu sou o titular. Ah, é óbvio. Já se abriu o team dela e já apareceu o negócio? Não, tudo bem, mas abre o meu team e confirma se tá tudo certo. Ah! 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 Eu conferi esse um plano, ele não tem ninguém falando com o plano. Eu sei, você já deu algum problema em mente? É, mas é assim mesmo. Geralmente eles não têm acesso aos planos. Mas o cara não conhece o plano. Tudo bem. Tudo bem, mas não é todos que têm acesso não. Eu sei, mas é... Tocou. 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 e abre o negócio. Você já fiz isso. Quando eu close your eyes. Ninguém se assou. Não precisa. Fecha e abre o negócio do aplicativo. Eu já fiz! Não, você aperta pra sair e loga de novo. Isso que eu tô falando. Quando eu close a mãe tem senha diferente. Não, pode colocar o dela mesmo, que ela já tem. Tá, mas ela tem um próprio. Qual que é? 21. O que? O que? oi 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 muito bom oi 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 Isso aqui é sus Isso aqui é sus Nota sobre a tabela Isso provou ser mais confortável do que eu esperava Nem muito calor, nem muito frio Aconchegante, sério, para um poço Eu não precisava de ingredientes frios existentes ao calor Ou quentes existentes ao frio Eu cozinhava por prazer, em vez de sobrevivência Por um tempo pensei em cultivar o solo aqui Vivendo da terra até o fim dos meus dias Mas os tempos mudaram A Upper River formou uma miliade de novas cavernas Considere minha curiosidade despertada Terras inexploradas são um verdadeiro buffet de materiais culinários E eu, Auretamo, pretendo cavar Se você buscar fortuna, continue andando Chefe Auretão O mestre da cozinha Ah, então tem um cara Que ele tá fazendo esses rolê aqui Abóbora fortificada Aumenta a defesa Ai, não Eu acho que dá pra usar esse bagulho aqui Vou enfrentar esse Rhinux agora, né Porque ele tá no caminho Comidinho Hum 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 ah pode ser rápido o suficiente Não acertei o olho menor Por que eu não vou acanilhar? Calma aí, bro, calma Está danificado, significa que eu vou dar no... É, não vou dar agora, mas agora eu vou! Luta mais fácil, impossível Banana poderosa, aumenta o ataque, ruim Nossa, tinha uma parada ali, como aí? Tinha uma parada ali, anexa a flecha para o quê? O poder de ataque de uma flecha Esse item aumenta o poder de ataque de uma flecha Ah, tá Um chifre envolto de madeira Anexo uma arma para aumentar o poder de ataque Ah, prenda a uma ponta de flecha para aumentar, tá? Bom que ele dá dicas, né? Como eu já tinha dito, né? E dano dicas Então eu vou fazer o quê? Vou colocar essa arma aqui, ó Vou jogá-la aqui Retirar a matéria... Ah, tá, 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 tá Segura Seleciona Ah, e derruba, tá? Ah, eu quero colocar nessa espada foda aqui Acho que vou colocar nessa Porra, ganhou muito dano Aqui tá bonito, vai Curou Não Cadê o olho? Ai, não dá para matar É, agora a gente coleta? Antes era só passar em cima É, assim é bem mais fácil, não é? Pois não Essas criaturas Bubufrog Deveriam viver em cavernas, hein? O que é um bubufrog? Uá Não me assuste assim, meu pobre coração não aguenta É, você por acaso está procurando bubufrogs também? Isso mesmo Ah, eu sabia, eles devem ter perguntado a você também Supostamente existem criaturas chamadas bubufrogs que vivem em cavernas São azuladas e esbranquiçadas e grudam nas paredes, coisas estranhas E aquelas duas pessoas no No Nordeste de Eldin Par curioso Muito estranho Pera, par curioso Muito estranho Talvez um pouco estranho Eles são procurados Eles são procurando Por algo que bubufrogs deixam cair Eles me pediram para fazer uma coleta Então eles também te perguntaram? Eles ofereceram tesouros em troca de Em troca Bom tesouro, foi um bom negócio pelo menos Teria sido Mas eu não sei nada sobre Criaturas das cavernas Aquele tesouro era terrivelmente atraente No entanto Ah, eu tenho Ele tá falando que tem uns caras lá que troca item de bubufrog? Ah, suave pô Eu tenho alguns É, full Vai É porque tá molhado? Deve ser, né? Eu botei punha forte, né? Ah, sapinho. Não posso mais carregar escudo, filho. Tá foda, velho. É, tá foda. Mas talvez eu consiga fundir. Opa, vamos derrubar esse. A gente pega esse. A gente funde esse com esse. Esse com esse. Acho que é isso. Ah, como não dá pra escalar, né? O que eu vi meu HP tá meio lixo? Sapo de pés quentes. Sapo incansável. Tem uns peixes diferentes aqui. Peixe caverna brilhante. Faz o corpo brilhar. Tô escutando esse bagulho. Oh, motherfucker. Era isso que eu tava escutando? Ah, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ah, sabe como eu for o cara? Ah, sabe como eu for o cara? Ah, sabe como eu for o cara? Ok Será que é uma roupa também? Ok. Será que é sempre uma roupa? Suas cavernas? Eu acho que acabo por aqui. Não precisa. Não precisa, é sério. Jóia, bubu. Hum... Ok. Mano, sempre que eu vou usar essa magia, eu aperto pra cima. Toda vez. E aí, buddy, o que é isso? Ai, ó, eu conheço ele. Cadu. Ah, Link. Eu vi que você e a Princesa Zelda tinham desaparecido. Estou emocionado de ver você vivo e bem. Mas onde está a Princesa? Hã? Entendo. Então é o paradeiro da Princesa Zelda em estar desconhecido, você diz. Já que esse é o caso, eu encorajo a ir falar com a Lady Impa. Ela está bem ali. Acho que ela pode ter alguma informação útil relacionada à busca da Princesa. Nossa, ela está bem aqui. Cadê a paia? Calma aí, Impa, rapidão. Antes de falar com você, eu quero liberar muito esse Shrine aqui. Porque aí, se der qualquer bagulho, qualquer B.O., eu dou TP aqui e tá tudo bem. Um dispositivo edificante. Um dispositivo edificante. Um dispositivo edificante. Pera aí, talvez tenha alguma coisa aqui. Ah, não. Tá. Ele está ensinando que balão voa com fogo. Um dispositivo edificante. Balão voa com fogo. Tá, mas vamos ter que... Vamos ter que fazer. Stay here. Where? Okay. Ok... É... calmo Hum... Parabéns, Zinguzinho Peraí, eu quero usar isso aqui mesmo Então Obrigado Peraí 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 Tô entendendo Vem pra cá Eu não consigo puxar ele Solta Solta Ah, Truck não tá preso Sei lá, mecânica não deixa eu puxar ele Vem Anexa, foda-se Tá, fica aí Foda 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 Que Foda 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 Ah, eu acho que aqui é pra pegar o balão no teto Caso alguém erre, né? Só pode ser Oh, malvinha, velho É, isso aqui Parabéns, você conseguiu Ah, temos um espaço pra colocar uma bolinha e uma bola maior E ali eu tô vendo a bola Esse cara vai até lá embaixo? Vai até lá embaixo O que mais nós temos aqui? Temos a bola grande Ah, tem que não parar esse sim Colocou aqui Vai grudar a bolinha no rolê Colocar o rolê Eu vou ficar aqui de contrapeso Sim Posso terminar o puzzle se eu quiser Mas... Temos um baú aqui E temos uma porta secreta Ai, beijo Eu posso grudar isso aqui na madeira? Se eu puder, muitos tonos Não sei, cadê a maioria Não sei se ela fazer o que eu quero ou não Não é, é muito longe Ah, então o tempo interfere No tanto que ele consegue rebobinar Então Interessante Nossa, velho Por um segundo eu olhei assim e falei Fodeu, a madeira vai quebrar Grudamos Agora a gente vai ter que fazer assim Um pouquinho mais de força Pra subir Sim 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 Parece que vai, né Parece que vai demorar um pouco Mas ele sobe Ai, eu não consigo Ajudar a subir Ai, eu não consigo Isso aqui Não consigo Isso aqui não O 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 Não Maravilha, você conseguiu Não Cara, tudo isso pra isso é sério? Você, tipo, tá falando sério? É Nossa, eu sou uma m**** Só que era pra isso Era pra agilizar meu lado Pra não precisar ficar subindo Tudo bem, tudo bem, tudo bem Não tem como ser Eu pensei que aquilo ia dar uma porta E ela ia abrir Por isso que eu nem tinha um Tudo bem, tudo bem, tudo bem Impossível ser Ser o melhor do mundo todas as vezes Eu acho que Não tem como ser Não tem como ser Não tem como ser Agora sim eu vou falar caindo Será que ela vai me explicar o que são esses desenhos? No mapa todo Que surpresa ver você aqui depois de tanto tempo, Link Impa Ouvi dizer que você tinha desaparecido É com certeza um alivio Vê-lo de volta E inteiro Mais ou menos E a Princesa Zelda, onde ela está? Eu não sei O que? Ela não voltou? Nesse caso devemos usar todos os meios disponíveis para procurá-la Link Quando a Princesa Zelda desapareceu Algo mais aconteceu sobre Hyrule Durante a revolta Imagens enormes apareceram do nada Imagens que espalharam-se por campos e colinas Estamos chamando de Geoglifos Eu entendo que eles foram encontrados em locais em todo o reino Kado e eu estamos viajando de região para região Na esperança de ver todos eles Notei que Geoglifos à distância Notei esse Geoglifo à distância Enquanto estava em um terreno elevado Examinando de perto, não consegui distinguir o que ele representava Achei que poderia ter uma visão melhor do alto do céu Fui para o ar Fui para o ar no balão Que Pura me deu Mas então, infelizmente Vento atingiu e arrancou completamente O balão da base Procurei materiais de reconectar as duas partes em sucesso Assim, beleza que eu tenho a outra hand aqui Mas... Não deveria ser difícil para alguém colar o bagulho de volta E aí, impa? Ah, você consertou meu balão? Obrigado, Link Quer vir comigo olhar o Geoglifo então? Claro Hora de sair então Ah, quase me esqueci Você se importaria de fazer a última coisa para mim? Acendeu o fogo Assim da fogueira ali no balão começaram a flutuar Então podemos seguir o nosso caminho Tranquilo Isso aí é de boa Cadê minha tocha? Já Cutscene? É mais ou menos Muito alto Me sinto fraco Mas finalmente podemos vê-lo Geoglifo Muito bem, Link Sabe? Eu li algo na literatura antiga da vila Uma passagem sobre O que os antigos chamavam de Lágrima do Dragão Onde as lágrimas repousam sobre a terra Marcamos as imagens as quais elas deram a luz Onde as lágrimas repousam sobre a terra Marcamos as imagens as quais elas deram a luz Eu creio que esse geoglifo é uma dessas imagens Mas mesmo dessa perspectiva Seu significado não é mais claro para mim Nem consigo imaginar o que Dragon's Tears pode ser Onde põe o Dragon's Tears? Será que é um... Não sei Tem muito lugar ali para colocar Mas você sabe Se a literatura estiver correta Um deles deve estar bem próximo Próximo do geoglifo Ou mesmo dentro de suas bordas Você poderia olhar ao redor Essa pode ser a pista de que precisavam Para descobrir o paradeiro da Princesa Zelda Se você quiser examinar o geoglifo do nível do solo Você pode flutuar com um paraglider Não precisa se preocupar comigo Eu consigo uma aterrissagem simples Você pegou o carona no balão e viu todo o geoglifo do ar De acordo com o Impa Escondido em algum lugar do geoglifo está algo chamado Lágrima do Dragão Procure o local mais provável Ai, no geoglifo Cara, se pá é naquela pedrinha ali na mão dele Né? Oh, não, não era aqui Também não era aqui O lugar mais provável Lágrima vem do olho, né? Lágrima vem do olho Hum, ok Ssshhh Shhh... Não tem anything to pass on. A aaaah! A o que aconteceu com a Zelda? O que? Ah! Oh! Oh, querido! O que? Aonde eu sou? Nós não tivéssemos que me decepciona. Eu me desculpe. Tudo bem. Meu nome é Sonia. Eu... Eu sou a filha do reino de Hyrule. O reino do reino de Hyrule. O reino de Zelda. O reino de Hyrule. Nós somos o reino e a reino que criaram. Ou pelo menos nós somos a última vez que eu comprei. Vocês dois criaram Hyrule? E você é o reino? Meu nome é Rauru. O reino de Hyrule. O reino de Rauru? E a reina de Sonia? Sim. Mas isso deve significar... Que você voltou no tempo. Ai ai, como eu sei das coisas... Oh, o cacelo recebe o que Será que esses ai são os novos É, essa porra aí mesmo As novas recordações? Parece que sim, né? Depois de desacelerar nas profundezas do cancelo Zella acorda e desaparecer Depois de desaparecer Zella acorda e encontra dois estranhos Que se apresentam como Rei Hauru e Rainha Sônia Ela fica Assustada com a suspeita De já ter ouvido esses nomes Antes Ah, então Essas criaturas aí São os novos São os novos As novas memórias Link, você parece distraído Que há de errado O que você acha a minha Rainha Bondade? Você disse que teve uma visão Viu figuras misteriosas Então a princesa Zelda Os geoglifos, a literatura, as lágrimas do dragão E agora uma visão da princesa perdida E se todos eles estiverem conectados Vamos continuar a examinar os geoglifos Eles podem conter outras pistas Que levam a princesa Zelda Você sabe De acordo com a literatura Há algo a ver com geoglifos No tempo esquecido O templo esquecido Fica no fundo De um desfiladeiro Em Hebra Acho que devemos ir logo Para lá As lágrimas do dragão Essas lágrimas vão contar Quanto é só Impa acha que o misterio não Pode conectar algo dentro do templo Está localizando Tá, tudo bem Então beleza Agora eu tenho que E é ali 2P Conversar com o pessoal Ver qual é da região Onde está a torre desse lugar aqui Aham Conversar com o Pobos Olá Bem-vindo a Rito Stable Não Isso não está certo Eu quis dizer New Seirin Stable Sim Desculpe Acabei de mudar pra cá De Rito Stable Então eu continuo dizendo O nome errado Era um estábulo Muito parecido com esse Mas na frente de Rito Village A oeste daqui A grande onda de frio Desligou Acho que foi substituído Por um jornal Por um jornal Companhia Ou algo assim Ah, é onde O cara pediu pra eu ir lá Rebra sempre foi fria Mas ficou muito Mas ficou muito ruim Se você for parar A Rito Village Precisa se preparar Para o clima extremo A propósito Por favor Pegue isso Oh my god Eu não preciso mais disso Então se você quiser usar O estábulo Fale com o logístico No balcão central Thank you O cara lendo notícias Você não faz aqui Parece que ele está Para cascatar Olha a cara dele Você precisa de algo Se assim for Seria melhor pedir ajuda Para um Cavalar E sou apenas um visitante Meus irmãos mais velhos Têm discutido Incessantemente Sobre onde É cansativo Fiquei tão cansado De ouvi-los Que tive que procurar Um refúgio aqui Não sei Coloque Coloque muita fé Em lendas Ou rumores Mas Mais do que isso Achei que as cavernas E as ruínas Causadas pela revolta São uma área De estudo Muito, muito Mais interessante Dá uma cortadinha Essa madeira Trapar flecha Sempre trapar flecha Temos Coisitas Fazer nada Com isso aqui Não Não Estou proibido De usar os bagulhos Aqui Uma vassoura Esfregão De madeira Uma roda Eu consigo rebobinar um peixe Não 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 tem como Você switch É literalmente Impossível Isso aqui Parece quebrável Você vai falar Como é que eu trouxer De um bagulho Que tá parado Será que eu consigo Quebrar Será que eu não sei Por que Que eu quebraria Hum Sim Sim Mim Sim Ah! 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 Tá aí, é um buraco. Acho que vai reduzir a água. Ah! 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 Dá pra descer pelo buraco? Ah, parece que não. Onde está ali? Onde está ele? Ah! Ah, o Beedle. Então, quando eu viajo, vou direto para a frente. Posso vender insetos da mais alta qualidade e se precisar de mais alguma coisa em sua jornada da vida, posso vender isso por você também. Falta rupias? Não se preocupe, eu compro qualquer coisa. O que você está vendo ali por enquanto? Eu não vou comprar nada porque está ali nada. Como é que eu tiro fotos agora? Album. Oh, as fotos que as outras tirou. Aparentemente, se pá, eu não liberei, né? Se pá, não tem como eu fazer isso porque eu não liberei. Esses aqui não querem nada. O que é isso aqui? Trabalho em progresso, não toque o proprietário. Uma arma lendária, você diz? Onia. Pense um pouco mais nisso. Coisas como lendário no título geralmente são apenas histórias. Simplesmente não há como existir. Mas aquela fera não está lá atrás? Isso é só uma história? Não, não. Vá a qualquer estábulo em Hylul e você encontrará pessoas empolgadas com as feras do boato. Estábulos são lugares onde as informações são reunidas. Se não fosse verdade, você não ouviria falar disso entre os estábulos. Mesmo que eu admita isso, nós não ganhamos nada encontrando essa fera de rumores. Uma arma lendária, por outro lado, está fadada a ser realmente forte. Nós não teríamos nada a temer de monstros. E se esta arma for lendária, frágil e inútil, hum? Vamos começar a visitar os estábulos para reunir informações e rastrear aquela fera dos boatos. Fera dos boatos. Cachurum! Ah, ela quer que eu ajudei construir uma carroça. Ah, um cliente. Ainda bem que você chegou aqui antes de ano e terceiro. Estou meio que no meio de uma coisa. Mas se você quiser usar o estábulo, você pode ir até o balcão. O que você está fazendo? Ah, bom. Já que você perguntou. Depois de uma longa e incansável busca, encontrei um vagão para chamar de meu. Olha que lindeza. Sim, claramente é um reparo. É um reparo superior? Sei lá. Mas posso substituir as rosas que faltam usando o material de construção do estábulo. Então eu só tenho que pegar o cavalo selvagem para engatar na carroça? Acho que é isso. Cavalo selvagem? Se você pegar um cavalo selvagem, você pode torná-lo seu próprio. Há muitos deles por aqui, na verdade. É difícil pegá-los, embora você tenha que se agachar e esguerar sobre eles. Ou eles vão fugir. Mesmo depois de pegar um, você tem que acalmar o cavalo ou será jogado fora. Eu sempre estrago essa parte. Será que eu posso pegar um para ela? Tá, o material de construção é de menos. Tudo bem, se não... Não se ofereça para ajudar. Sim, eu pareço que posso consultar uma carroça puxando o cavalo sozinho. Não é como se eu fosse pegar de volta. Eu te daria as minhas economias, na verdade. Tá, calma aí. Viva minha sec. Vou ajudar você. Legal que os personagens interagem, né, com a parada. É... Não tá muito bem, cachara. Não é. Agora sim, perfeito. Ah, você tá consertado? Sim. Ok. Está consertado? Você fez isso por mim? Muito, muito obrigado. É como uma carroça novinha em folha, com rodas e tudo. Agora estou apenas a um passo do meu sonho de ter uma carroça puxada por cavalos. Claro, esse último obstáculo é mais difícil. Pegar um cavalo selvagem. Assim que me aproximar de um cavalo selvagem, ele foge. Como pegar um... Relaxa, filho. Eu tô aqui pra resolver todos os seus problemas, tá ligado? Todos os seus problemas. É isso que eu faço. Eu sou o protagonista. Eu ajudo pessoas... Por nenhum motivo. Vou pegar esse vermelhinho aqui. Ué. Eu vou ficar aqui. Para muito tempo. Partiu. 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 Você pegou esse anjo pra mim? É exatamente o que eu imaginei Perfeito para puxar uma carroça Estou do seu Você quer dizer aquilo? Você realmente se separaria de um cavalo tão maravilhoso? Obrigado Quem diria que coisas assim realmente aconteceram Estou tão, tão feliz Vou seguir em frente e colocar um Arnes Acho que seria Ai mano, como é que é o nome do bagulho? Sela, seria uma sela Um arreio é um equipamento que Você pode colocar nos cavalos que possui Com um arreio você pode conectar seu cavalo a uma carroça Levar para algum lugar Se você coletar pony points suficiente Você pode ganhar um como prêmio Você é prêmio do estável, não? Então por todos os meios Vá até o bacão de estábulo e registre-se como membro Então tenha paciência comigo Um momento Ah, então tem um rolê novo Então Pontos de... De que velho Ó Hum, estamos prontos Eu não posso acreditar Uma carroça minha e um belo cavalo para puxar E pensar que comecei com aquele velho pedaço de lixo Acabei com isso Incrível Muito obrigado Aqui é tudo que me resta depois de comprar a carroça Estou implorando Não Forçando você a pegá-lo Por favor Só vai ver tia Toma junto Ó isso mesmo A última pedida de negócio Qual o seu nome? São José São José Hum Tô brincando Link Hum Zumi Link talvez Zuli Ou Lumi O que tal o Zunk Vou chamar essa calça de Zunk Eu prometo cuidar de Zunk Enquanto eu viver Sinta-se livre para visitar nós dois a qualquer momento Zunk